As Casas Bargui apresentam... No Tempo de Noel Rosa. A verdadeira história de Noel Rosa contada pela primeira vez no rádio, apresentando as melhores músicas do filósofo do samba, recordando episódios interessantes e autênticos de sua vida, numa grande série de programas, com a participação de Aracid Almeida, Grande Orquestra e Coro Tupi. Vai com uma boa roupa. Com uma elegante roupa confeccionada com um tecido garantido das Casas Bargui, especializadas em tecidos ingleses. Linhos, tropicais e casimiras. Casas Bargui, em dois endereços. Avenida Rio Branco 100, esquina da Simpatia, e Rua 7 de Setembro 72, edifício Gengli. No Tempo de Noel Rosa é um programa de Almirante. Boa noite, ouvintes do meu Brasil. Há 22 semanas iniciamos por esse microfone da Rádio Dubi, essa série a que demos o título de No Tempo de Noel Rosa. Era nosso propósito seguir passo a passo a vida do compositor e contar aos ouvintes deste horário tudo o que pudéssemos saber, descobrir, investigar sobre o saudoso amigo que foi Noel Rosa. Hoje, depois de tantas semanas, temos a satisfação de sentir que nosso propósito foi alcançado. E podemos afiançar, sem vaidades tolas, que jamais o rádio brasileiro apresentou aos seus ouvintes uma tão completa série biográfica. E mais ainda, que pela primeira vez, a história de Noel Rosa veio a ser contada na íntegra, desfazendo-se lendas e invencionices que surgiram e tomaram corpo nesses 14 anos que passaram sobre sua morte. O povo aprendeu a confiar nas casas Barqui, porque além de garantir a qualidade dos seus tecidos, as casas Barqui vendem sempre pelo preço direto o menor da praça. Se você faz questão dos melhores tecidos ingleses, vá às casas Barqui. Lá você encontrará as mais finas cadimidas, tropicais e linos, importados diretamente da casa matriz Barqui, na Inglaterra, sem intermediários, sem aumento de preço. Mas se você quiser um tropical brasileiro tão elegante, durável e resistente como um tecido estrangeiro, conheça então o famoso Mobartex, uma exclusividade Barqui. Mobartex, uma exclusividade Barqui. Mobartex é tecido com o melhor fio inglês importado diretamente. E seu preço é ainda mais baixo do que você possa imaginar. Seu alfaiate vai elogiar o tecido que você comprar nas casas Barqui, a Avenida Rio Branco, número 100, esquina de Ouvidor, a famosa esquina da simpatia e 7 de setembro de 72, edifício Gengley. Casas Barqui. Voltemos, ouvintes, a 1937. Falamos na semana passada sobre a estada de Noel em Friburgo, de onde viera com o aspecto mais sadio. Sob aquela aparência enganosa, o terrível mal se implantara e nada mais o poderia vencer. Para aumentar o sofrimento de Noel, surgiu-lhe uma cístula num dente, abrindo num abscesso na face esquerda, o que o obrigou a submeter-se à doloída operação que foi praticada pelo seu amigo, o dentista Dr. Bruno de Moraes, já falecido, e que era então quase vizinho, pois morava na mesma rua Teodoro da Silva. A gratidão de Noel ao amigo lá ficou na dedicatória do samba quantos beijos que exibimos aqui na última semana. Mas a dor tremenda daqueles dias se extravasou num samba que é um alto elogio ao estoicismo do compositor por sua resistência às dores físicas e morais. O samba recebeu o nome de Eu Sei Sofrer. Deu-se com esse samba um episódio chocante. Havia ele sido entregue por Noel a Aracide Almeida para que o gravasse. Aracide articulou-se com o flautista Benedito Lacerda, que encabeçava então um grupo intitulado Boêmios da Cidade, e com ele gravou o Eu Sei Sofrer. Quem é que já sofreu mais do que eu? Quem é que já me viu chorar? Sofrer foi o prazer que Deus me deu. Eu sei sofrer sem reclamar Quem sofreu mais que eu não nasceu? Com certeza Deus me esqueçam Mesmo assim não cansei de viver E na dor eu encontro o prazer Saber sofrer é uma arte E quando a modesta me faz Eu posso dizer que sem sofrer Quem é que já sofreu mais do que eu? Quem é que já me viu chorar? Sofrer foi o prazer que Deus me deu. Eu sei sofrer sem reclamar Quem sofreu mais que eu não nasceu? Com certeza Deus a me esqueçam Fim da gravação Benedito resolveu ir avisar a Noel Daquela gravação E à noite, lá pelas 10 horas da noite Ele rumou para a Vila Isabel De fronte da casa de Noel Percebeu de longe um movimento insólito Benedito ficou apreensivo E ao se aproximar Recebeu a triste notícia Noel havia morrido poucas horas antes Era o dia 4 de maio de 1937 Do que foram os últimos instantes de Noel Ninguém mais autorizado para falar do que sua viúva Dias antes Seguindo conselhos aflitos de amigos e parentes Noel e Lindaura haviam partido para a cidade de Piraí Em busca de descanso e de bons ares A pequenina cidade perto de Barra do Piraí Não seria positivamente o local mais aconselhável para o caso Mas foi o escolhido Noel, porém, piorava cada dia Descansava o quanto podia O que não evitava a força interior Que o compre lhe a compor A versejar ininterruptamente Foi ali, na pequenina cidade fluminense Que escreveu os seus últimos trabalhos Dos quais possuo os originais manuscritos Um deles era destinado a mim Era uma embolada chamada Chuva de Vento Cujos versos me chegaram às mãos Depois da morte de Noel E a data que lá está escrita pelo seu próprio punho Pela própria letra de Noel Bem esclarece ser aquela sua última composição A data, ouvintes, é a de 29 de abril de 1937 Cinco dias antes de Noel morrer Jamais teve música a embolada de Noel E seus versos vão ser revelados agora pela primeira vez Hélio Rosa, com seu violão Fará fundo musical com a embolada Minha Viola de Noel Para que vocês ouçam o Chuva de Vento Chuva de Vento Chuva de Vento é quando o vento dá na chuva Sol com chuva, céu cinzento, casamento de viúva Da cacecura, da fazenda, do anzol Quando chove não vê sol Vai comprar feijão no centro Bebe dez litros de cachaça em meia hora Para aguentar chuva por fora Tem que se molhar por dentro Vento danado é aquele lá de Minas Sopre em cima das meninas Diverte a população Até os velhos vão correndo para as janelas Para ver se alguma delas já usa a combinação Faz sol com chuva Tem viúva lá na penha Não há viúva que tenha tanto pretendente junto Nessa corrida da viúva de seu Mário Quem for vencedor do páreo Ganha resto de difumos Quem nunca viu chuva de vento A fantasia Vai em Caxambu de dia Domingo de carnaval Chuva de vento Só essa de Caxambu Domingo chove chuchu E venta água mineral Um zé pau d'água Tem um amigo parasita Não trabalha e sempre grita Viva Deus e chova arroz Gritando assim Do seu povo ele se vinga Viva Deus e chova pinga Que o arroz nasce depois No sábado dia 1º de maio de 1937 Dia luminoso de sol Noel e sua esposa resolveram visitar a represa do ribeirão das lajes Berto da cidade de Piraí Durante o passeio Apesar de bem agasalhado Noel teve vários momentos de arrepios Com as rajadas de vento frio Na beira dos grandes reservatórios d'água E ao regressar No bondinho desabrigado Os arrepios se acentuaram No hotel onde se hospedava Teve uma hemotise A flita lindaura Aprestou o regresso ao rio E no dia seguinte Domingo Aqui estavam os dois O estado do doente Era crítico Para sua casa Afluem então amigos e admiradores Queremos saber notícias dele No dia 4 Terça-feira Pela noitinha Entre os amigos mais queridos Surgiu Orestes Barbosa Ali fora levar o conforto De sua presença E o oferecimento De sua casa Onde Noel poderia passar Um dia cercado De conforto E de carinho Bem de pronto Na casa da família Do Vicente Galeano Mais conhecido em Vila Isabel Por Vicente Sabonete Realizava-se Uma pequena festa Os sons do piano E do coro alegre Dos dançarinos Enchiam a rua silenciosa De Vila Isabel Espalhando melodias De todos os gêneros E todos os ritmos Entre elas Evidentemente Se contavam Muitas de Noel Que assinava então Boa percentagem Do sucesso do tempo Devendo-se mesmo notar Que nos bailes Daquele tempo Andava em predominância O samba de babado Que constituía Sucesso permanente Nos improvisos De vários artistas De rádio Veio daí certamente A lenda poética De que Noel Foi embalada Até os últimos instantes De vida Pelo som De suas músicas Especialmente Pelo samba de babado A verdade é que Naquela noite Quando Orestes Barbosa Lá pelas sete horas No portão Se despedia De Dona Marta E de Lindaura Lá dentro No quarto de Noel Hélio notava Algo de estranho Na fisionomia do irmão Parecia crescer Nele uma frição Seus olhos Se esgaziavam De maneira agoniada Hélio chegou-se bem perto E perguntou O que se passava Com ele E teve a resposta Numa voz sumida Hélio Estou me sentindo mal Deixa eu virar Um instantinho Hélio O ajudou A voltar-se na cama Ao fazer O movimento A mão de Noel Alcançou A mesinha de cabeceira E ali Ficou batendo Em ritmo certo Era o seu último batuque Seu ritmo De samba Derradeiro As batidas Foram diminuindo De intensidade De andamento E por fim Cessaram Noel estava morto No dia seguinte Na enorme agloberação Que se verificou Na pequena casa de Noel Deu-se um fato deplorável Alguém roubou De uma gaveta A modesta quantia Que a viúva recebeira Da sociedade de autores Para custear o funeral Quando o cortejo saiu O caixão Foi carregado Pelo povo Que o levou Até a tradicional Igreja De Nossa Senhora De Lourdes Na avenida 28 de setembro Onde penetrou A despeito Da resistência De um sacerdote Talvez Deixe de conhecer Amanhã mesmo O famoso Percal Aristocrate Uma exclusividade Das casas Barqui Com dois metros E vinte de largura É tão fino E delicado Que até parece linho E o seu preço Apenas 68 cruzeiros O metro E aproveite Minha Senhora Quando for a casa Barqui Buscar o seu corte De percal Aristocrate Conheça as grandes Novidades Para a estação Que as vitrines Da esquina Da simpatia Estão expondo Bem na esquina Da simpatia Na avenida Rio Branco Sem esquina De ouvidor Está minha Senhora A sua Casa Barqui Logo após O enterramento Orestes Barbosa E André Nassar Se movimentaram Para conseguir Que Vila Isabel Estivesse em praça Pública A efígio De seu maior cantor E dias depois Com a participação De elementos De destaque No meio radiofônico Entre os quais Podemos citar Samartino Babo Barbosa Júnior João de Barro Etc Tinha início A grande campanha Cujo resultado Foi a ereção De um marco de pedra Com a figura Do cantor Em Vila Isabel Na praça Tobias Barreto De onde foi Removido depois Para a praça Barão de Drummond Onde se encontra Até hoje Voltamos porém Ouvir A uma semana Depois da morte De Noel E vamos nos encontrar Em plena igreja De São Francisco de Paula Rezava-se ali Vai ser ouvida Vai ser ouvida hoje Aqui Os que se achavam Guardaram para sempre A emotiva impressão Que ficou Daquelas melodias profanas Apresentadas dentro De um templo Intocante adaptação A lembrança de Noel A tristeza Daquela perda Tudo se confundia Na emoção Daqueles instantes De religiosidade E não houve ouvido Espírito cansado De sofrer Na exaltação De seu bairro Querido na terra Vila Isabel Para encerrar Estes programas Aqui está A extraordinária Composição Do maestro Arnoldo Glickman Que também Há poucos meses Enquanto durava Esta série Veio a falecer Em São Paulo Na indirigente Adaptação musical Perpassam Várias melodias De Noel Nuvem de pastor Qual pique infeliz Com que roupa Quem ri melhor Estamos esperando E mais adiante Ouvintes Sobre esta música Que já estão ouvindo E para encerrar Estas memórias Vocês ouvirão Na voz do próprio autor Sebastião Conceca O poema Que ele escreveu No dia imediato A morte de Noel Poema Que constitui Sentida exaltação Ao grande Poeta da Vila Ouvintes 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 Amém. 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 Violões em funeral. A memória de Noel Rosa. Vila Isabel deste luto. Pelas esquinas escuto violões em funeral. Choram bordões. Choram primas. Solução todas as rimas numa saudade imortal. Entre as nuvens escondidas. Como de crepe vestida. A lua fica a chorar. E o pranto que a lua chora. Goteja. Goteja agora dos oitins do boulevard. Toda cidade soluça. Como vida que debruça sobre o caixão de Noel. Matriz. Estácio. Salgueiro. Todo o Rio de Janeiro. Consola Vila Isabel. Adeus cantor da seresta. Que tinha sempre alma em festa. Ainda quando sofria. E que chorando cantava. Cantando filosofava. Filosofando sorria. Adeus poeta do povo. Que ressuscitas de novo quando na morte descambas. Senhor de pele mais clara. No qual senhor encarnara a alma sonora dos sambas. Adeus. Cigarra vadia. Que mesmo em tua agonia. Cantavas para morrer. Tu viverás. Na saudade da tua grande cidade. Que não te pode esquecer. Que mesmo te pode esquecer. Que mesmo te pode esquecer. Amém. 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 Amém.